Olá pessoal, hoje estamos aqui com o Minecraft Dungeons Eu comprei algumas coisinhas novas E agora nós estamos com um monte de coisa nova para experimentar Ah, estou vendo a produção ali, vendo o chulego Minecraft Estou vendo a produção, acho que não estou vendo Olha aqui, tem uma pena aqui, uma pena, esqueci o que ela faz Eu tenho uma armadura de ninja E eu vou ir com a armadura de morcego Sabe por que? A armadura de morcego, sabe por que? Eu tenho aqui com ela Porque tem um morcego nela E ela vai me ajudar aqui Então nessa minha dura batalha, eu estou aqui com o Abai Boa noite pessoal Boa noite Problemas técnicos aqui, mas já de boneca É, está com problemas técnicos Olha aí o que ele está fazendo Olha o que ele está fazendo Problemas técnicos, eu já estou aqui me aventurando Do que ele está fazendo por sério é mesmo então pessoal nós temos uma grande aventura hoje nós desbloqueamos uma nova fase não sei se essa fase aqui tinha não tinha aqui dentro do deserto não é eu não ia começar a missão não olha o que que ele tem ele tem o bailema que fica cuspindo ai meu deus do céu pronto problemas técnicos pronto problemas técnicos pronto pronto prontinho 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 olha o meu morcego ali tô travado produção eu tô travado produção pronto meu deus do céu oi bora ir no centro do deserto blá 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 e aí olha aí mata aí que eu vou atrás pronto o templo do deserto é isso é o templo do deserto é o templo do deserto tem isso que não tô velho conheço não não conheço o necromante o líder esquecido de um reino sem nome o necromante inclui um cajado encantado que tem o poder de invocar mortos vivos devemos destruir o cajado antes que o arte iladiru pegue em suas pequenas e cruéis mãos o que seria o fim de todos nós eu você é bom atrás do cajado mas você tava aparecendo do mutano você ainda tá aparecendo do mutano aqui no Minecraft tá aparecendo do mutano você tá aparecendo do mutano você tá aparecendo do mutano o mundo vamos lá quem é o é o é é é Onde está o moncego? Parece que está de noite. Olha. Agora não. Não estou de brincadeira não. Só tem três. Caramba. Não estou pra ver. Onde está o moncego? Não, não, não. Ajuda. Esmeraldas. Oi. Esmeralda. Bom aqui. Não. Eu tenho que pegar esses esmeraldas. Deixa eu parar. Eu tinha enfrentado esses monstros aí. Os moncegos agora são muito fortes. Aleluia. Aleluia. Tente. Woo. Não, claro que não. Zobies are coming. Coming. Sai Lama Pula. Tem vela cuspindo. Não dá pra vela cuspindo. Ah, tu vai enfrentar esses monstros. Tem Enderman. Hoje não. Ele saquiu Enderman. Ele é safado Enderman. Não. Não. Enderman. Derrota Enderman. Vai. Boa. Tem Ender. Você vai. Vai pro que lado? Vou ir por esse. Vai. Tu vai ver que armadilha tem. Peguei esse baú aqui. Cuidado por vir aqui A barba vai estar linda Só quando você vir Tá quase perto de mim Ah, não precisamos de uma chave Igual aquela vez lá Eu vou gravá-las pra vocês Só que a gente já fez tudo A gente nem tem tempo de fazer tudo Eu quero usar Enderbill, como faz? Sabe o que é Enderbill? Enderbill é o que o Enderman teleporta E o Skanderbill Aqui tá cheio Gente, eu já tô aqui Tá cheio Cuidado por vir aqui Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Eu tô aqui Sim Bailemos aí Tchau, fui Deixa eu passar Eita Aí tem uma facona Tem uma foca Uma foice O que é foice? Ah, entendi o que é foice Mata esse porco aí e fugiu Eba Eba Essa bota é minha Nem pense usar Olha Vou Usar minha bota aqui Super rápida Usa TNT Usa TNT Usa TNT Curamei 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 Pronto Olha o botano ali Oi Oi senhor botano Eu quero que a gente passou lá atrás por uma portinha Uma entradinha lá Como que tá lá O barro vai estar limpo quando você vir pra cá, eu acho. Tá correndo, quer que você... Tá cheio, tem cheio de zumbi do deserto, que esqueleto. Vai dar não, vai ter que sair correndo. Papai, não, não, papai! Eu vou morrer! Tá até todo mundo tá! Só que tá difícil. Morri! Não vem, deixa eu morrer, não vem, que tá cheio de zumbi. Esqueleto, não vem não, deixa eu morrer. Não vem não, não vem não, não vem não. Não vem não! Esse cara já não vinha. Tá bem? Quanto tempo você tá aí? Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Viu que eu posso morrer para o time aí? Pode, 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 pode! Não, mentira! Entendeu? Não, essa fase é uma passagem secreta aqui. Volta comigo, cara! O tempo lá atrás que você deixou. O tempo? O tempo! É, o tempo! Olha a lama lá atrás, como ela é lenta! Ela é lenta! O urceu tá rápido! Olha! Tu deixou a espiral daqui. Peguei essa espada pra mim. Ah, viu como eu tô mais rápido que você? Ih, aqui, 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 blá, blá, blá! Blá, 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 mas aí tá com muita coisa aqui, tem muitos monstros. Vou botar você. Ah, eu já entendi, isso aí é muitos monstros. Só na realidade do Skull que são muitos monstros. Olha, aqui tem sobrou um letro, filhado. Olha, aqui tem um papo. Ok, meu. Papai, tem que subir, não, 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 não. E aí, gente, eu não tenho que fazer nada. Tchau, sai correndo. Só você acabar aí atrás que eu tô batalhando aqui. Esse bom é o meu, é meu, é meu. Deixa eu ver um negócio aqui, porque eu ganhei uma espada. Não vai embora, entendeu? Essa espada aqui, acho que ela é boa, ela torta. Tu ganha essa espada aqui? Espera aí. É nível 8. Qual é a espada que você tá usando? Essa, é, não sei onde ela tá. Ela tava pra baixo. Vou vender um pouco, se tem muita coisa aí. Não, não vou vender, não. Não. Olha, olha, olha. 3. Já sei. Pronto, barralhinho pra mim. É, mãe. Eu ativei uma alavanca, papai. A alavanca, agora eu tô preso. Já saí. Não, quase que eu fui jogar. Espada assim, eu fico com essa coisa aqui, ó. Segura a alavanca. Tchau, obrigada. Não, é meu, meu. Mutano, caraca. Seu boneco é o Mutano, agora eu vou te chamar de Mutano. Tá igualzinho o Mutano. Ah, vamos jogar. Ah, eu vou jogar. Ah, apareceu aqui um negócio. Fiz nada. Ativa a alavanca, rapidinho. Não, tem um certo cartaz aí. Não vou não. Eu não vou estar alavanca. Ah, é aquela alavanca que você acabou de ativar. Também pode mudar pra pegar espaço, ativa. Acho que eu fiz check point. Check point. Será que eu fiz check point? Eu tô usando essa bota que não me ajuda pra nós. Bota que tá de velocidade. É, pra mim ela chegou dentro da capa zona. Você aperta que eu tô usando aqui. Ativa ela, ela corta. Ai, meu Deus. É o B. Tô acabou de sair. Tô aqui dentro. Tá dentro de onde? Tô com a secreta. Papai, me diz onde? Tô aqui dentro. Quê? Tô aqui dentro, tá lá fora? Ah, não. Tô com a gente aí pra fora. Calma aí. Onde é tudo, bá? Entra aí, espera aí. Aí, você aí, bota. Aí, mutando. Vamos fazer uma corrida? Eu usando a minha bota de velocidade, claro que eu ia ganhar. É bom que eu sou o primeiro a escapar de monstros. Viu, você? Tu tem, na verdade, esse super poder. Tinha, vem cá, por favor. Tem ainda em... Vem cá, por favor. O que que tá acontecendo? Não, não é isso. O que? O que que tá acontecendo? Caraca. A do Loki não tá muito boa, não. Caraca, não. Vou rir. Não, não. Sai nesse lugar que eu tô. Eu tô ativando a luz aí, ó. Eu tô ativando. Eu tô ativando. Tô morto aqui. Ué. Mata ele, mata. Pronto, pronto, pronto. Pouca vida, mas vai tudo bem. Vou derrotar o Enderman com ele. Eu tenho ele. Ele ataca a gente, o Enderman. Eu tenho que puxar ele, pai. Tô de flecha. Eita, aquele batom. Não, 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 não. Ele se correu. Caraca, não. Já fui lá pra frente. Olha aí. Esparro por rapidinho. Vai pegar isso aí. Já que aqui tem muito moço, hein? Pra você vai dar barra limpa, né? A araça que vai vir muito moço, que eu sei agora. Morri. Eu já sei o que eu vou usar dessa próxima vez. Tchau, tchau. 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 Eu tô com vida. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t a frente dele enquanto eu derroto por trás, ah, morri, morreu, bate aqui, boa, valeu pessoal, valeu, até a próxima, tchau, tchau, foi muito bom. Não acesse a internet sempre o seu papai e a sua mamãe, tchau.